Esse é o terror da norte, zero um da putaria pô Mas essa é a DJ Duda, representa a mulherada E aí DJ Duda, pode apertar o play que o jogo vai começar, tá bom? E vai lá viajogar nessa puta, hoje tá maravilhoso Vai lá viajogar nessa puta, hoje tá maravilhoso Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Se ficar balançando, vai cair, só virou fada Ela fez corações e falou que tava apaixonada Ela fez corações e falou que tava apaixonada Quem dá golpe logo no, do barão tá revoada Quem dá golpe logo no, do barão Mas essa é a DJ Duda, representa a mulherada Mas essa é a DJ Duda, representa a mulherada E vai novia joga nessa puta, hoje tá maravilhoso Vai novia joga nessa puta, hoje tá maravilhoso Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Se fica balançando, vai ganhar só pirofato Ela fez corações e falou que tava apaixonada Ela fez corações e falou que tava apaixonada Quem dá golpe logo no, do barralta revoada 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 Ela fez corações e falou que tava apaixonada Quem dá golpe logo no, do barralta revoada 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 Quem dá golpe logo no, do barralta revoada